Bутербродski É um personagem muito brincalhão. Suginho, que não gosta de tomar banho. Vai! Cola, Col buggedladım... Sabe aquele seu amigo meio atrapalhado, um pouquinho medroso e muito, mas muito carismático? Esse é o Cascão. Eu meio que entrei no personagem de verdade. Foram ótimos, eu me entreti, fiz bastante experiência, fiquei bem feliz, ganhei vários amigos, né Kevin? Várias amigas. Hello! O filme é laços, por isso que eu criei laços de amizade. Valeu, cara, eu vou sempre me lembrar de você. E, graças a Deus, eu ainda ganhei um bônus com a minha mãe. Filho, você não toma banho, eu falo. Eu sou o Cascão, mãe. Cebolinha! A turma mais querida do Brasil está chegando aos cinemas. E dessa vez... Tá com medinho, Mônica? Em carne e osso. Filho de Cusquedo, leva ele que ele é mais mentido! Eles vão ter que resolver um grande mistério. Pai? Oi? Você viu Floquinho? Não. Floquinho! Fila caso vocês viu lá um cacholhinho? Onde você dorme? No berço? Não sabe nem falar direito, neném João. Você viu alguma coisa estranha ontem ou hoje? Eu vejo muita coisa estranha todo dia. Coisa mais chata do que ser normal. A coisa mais estranha que eu vi agora pensando é o cara que estava passando com o saco nas costas. A gente tem que ir atrás dele. Uma aventura do tamanho dessa amizade... Ataque, chuvacão! Não cabia só nos quadrinhos. Eu vou trazer o Floquinho pra cá. É melhor a gente marcar o caminho com essas fitas, tá? Só encontra eles, por favor. A gente vai encontrar. Do universo de Maurício de Souza. Um dos filmes mais aguardados do ano. A gente não é Turma da Mônica. A gente é Turma do Cebolinho. Turma da Mônica. Vai começar. Turma da Mônica. Laços. Eu cuido de vocês depois do meu almoço. O que vai ter pra almoço? Leve nos cinemas. Hi, guys. It's Debbie. And here's today's daily fact. In the Jumanji films, the characters encounter all sorts of creatures. But while filming Jumanji Welcome to the Jungle, the cast actually had to deal with real-life animals and bugs such as attacks by feral pigs and all sorts of biting insects. Gross. Remember to click below to subscribe and if you like my shirt, you can also find that in the description.